eu sabia que lá vem o boneco mano lá vem o bonecão e tudo traz três horas meu do que que ele fez a língua meu deus do céu mano é de três horas está puta merda mano meu deus e a a mais a mais olha esse cabelo de bonecaço que eu tô mano aí meu deus o cara fala mesma coisa ele toma madeira e falar vou fazer de novo para tomar mais madeira ainda o meu deus é de agarra medos o cara levantando pulando isso assim que joga assim que joga sim mesmo meu deus do céu mano meu deus do céu assim não tem outra luta com esse boneco de playboy ai olha eu vou ai gente eu abaixei mano eu abaixei a nossa agora que quebra agora que quebra ruim eu não pegou meu deus o cara por deus é mais mano olha não punir mano consigo perder ainda consigo perder isso vai de novo essa d3 vai estar mano meu deus ainda sai errado ainda mano sai errado a punição aí o cara deu jump fatal blow de três horas de estar mano meu deus sai o cara só faz isso de três horas de estar ainda perco ainda olha isso isso sim mesmo sim mesmo meu deus olha esse cara dançando e os caras pegando lá atrás e aí tem aquela máscara esse charuto é o ale né revele-se ale só de ter escrevido tens já sei que ela lê eu acho que era do sub devo ter devo ter sim do noob e do sub zero que ela lê o que ela lê não não é não é o pajé estamos entrando em 2024 os caras de wi-fi em jogo de luta e aí e aí a nossa cara milena bruxa não dá pisão falei para não dar pisão mano não tá puro meu irmão o meio deus e três centáculos Meu Deus do céu, dei três tentáculo! Meu Deus do céu, mano, mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, jump grab, mano, isso, ah, mano, ah, mano, não sai o Fatal Blue, vai, agarra sim, nossa, não é aí, poxa! Meu Deus, ajudaria você! Meu Deus! De novo, mano! Pelo amor de Cristo, mano, jump low! Meu Deus do céu, mano, Jesus Cristo, mano, não, 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 meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, Próprio capeta, mano! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta exige! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Final round, fight! Meu Deus! Não, você tá me zoando, mano! Meu Deus! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Que 2024... Pare de ser nóia! Taro wins! Taro wins! Taro wins! Taro wins! Taro wins! Taro wins!